Essa aqui é a dica pra gringo que tá aprendendo português Essa é a Carol com K, essa é a Carol com K no K Essa é a Carol com K no K com KK Essa aqui é a carteira, essa é a carteira da carteira E essa é a carteira da carteira na carteira Isso aqui é uma rã, isso aqui é uma montana Essa é a rã na montana junto com a rã na montana Esse é o pé do moleque, isso é um pé de moleque Esse é o pé do moleque em cima do pé de moleque Esse aqui é o Omar, isso aqui é uma Esse aqui é o Omar de Bob observando o mar Esse aqui é o Naruto, isso aqui é um charuto E esse aqui é o Naruto dando estrago no charuto Esse é o cara do Pichote, esse é o livro do Pichote Que o cara do Pichote achou em cima de um caixote Isso aqui é um vilão, isso daqui é um vilão E esse aqui é um vilão tocando um som no vilão E esse aqui é um vilão, isso aqui é um vilão E esse aqui é um vilão, isso aqui é um vilão